Oi gente, tudo bem? Olha nós outra vez aqui, e aí? Já mexeu o esqueletinho hoje? Então, vamos continuar com nossos ritmos? Já vimos o primeiro ritmo lá, considerado o pai de todos, o Maxon. E hoje nós vamos entrar num ritmo chamado Said. Tá, Leana? É ritmo, mas não é uma dança. Por incrível que pareça, a dança e a música e o ritmo, eles têm o mesmo nome, Said. A estrutura base do Said, ela é assim, Dum-Tak, Dum-Dum-Tak. Se você notar, eu vou colocar aqui, se você notar a diferença entre o Maxon e o Said, é somente o segundo Dum trocado lá no finalzinho. No Maxon lá não tem, Dum-Tak-Tak, Dum-Tak. No Said tem Dum-Tak, Dum-Dum-Tak. Você troca aquele taque lá, segundo, para um outro Dum, tá? E essa é a característica do Maxon. Então, às vezes, quando você está escutando uma música, ou melhor, do Said, às vezes, quando você está escutando uma música, o percussionista, ele muda do Maxon muito rápido para o Said, porque é só mudar o taque pelo Dum. E aí, bailarina, bailarino, você tem que estar com o ouvido muito bem treinado, porque não vai estar o Mismar tocando em cima do Said para te indicar que é um Said. Você tem que saber identificar o Dum e o taque no momento certo. Então, vamos ouvir um pouquinho do Said? Dum-Tak, Dum-Dum-Tak. E ainda mais, se você quiser deixar o Said um pouco mais pesado, um pouco mais forte, eu diria, é só você trocar esse segundo taque, nós ouvimos agora Dum-Tak, Dum-Dum-Tak, nós vamos trocar esse segundo taque por um outro Dum. Ou seja, você tem que tomar cuidado, porque se você não inverter o Dum da outra parte, ele vira outra coisa. Então, pega a estrutura base, Dum-Tak, Dum-Dum-Tak, agora vai ser Dum-Dum, Dum-Dum-Tak. Essa é a forma pura do ritmo. Você pode escutar esses dois, que todos os dois são Said, com um Dum e com dois Dums no início, mas a característica do Said é ter os dois Dums no meio, porque senão vira o Mismar tocando em cima do Said, que é outra coisa que a gente vai ver. Então, resumindo tudo, o Said é caracterizado pelos dois Dums que estão lá no meio. Então, Dum-Tak, Dum-Dum-Tak ou Dum-Dum-Dum-Tak, certo? É o que caracteriza o Said é o dois Dums no meio. E preenchido é um pouquinho mais difícil de ouvir, mas dá pra escutar tranquilamente. Deu pra perceber que tem dois Dums no início e dois Dums no meio é o que caracteriza o Said, tá? Esse ritmo você pode encontrar em músicas, nem percussão, você pode encontrar ele junto depois do Maxun, que às vezes eles alternam, mudam Dum-Dum-Dum-Dum-Tak e já vira o Said. Você pode encontrar nas músicas folclóricas, quando ele vem acompanhado de um Mismar, por exemplo, e aí você pode dançar a sua dança Said, né? Te dar mais possibilidades disso. Então é isso, gente. Eu acho que deu pra ouvir um pouquinho do Said. Não esquece, o que é que caracteriza o Said? Os dois Dums no meio, tá bom? E ó, testa no seu corpo, faz a pisadinha do pé, faz o pedestal, o pedestal, que serve muita coisa legal, tá bom? Permita ser feliz sempre, dance muito. Beijo! Tchau, tchau!